Nós aprendemos a ser bons para os meninos e para as meninas. Nós ajudamos a recolher alimentos para quem mais precisa. Nós aprendemos poemas para recitar aos senhores e senhoras mais velhos. Nós aprendemos a plantar e a cuidar. Nós aprendemos a cuidar bem dos animais. Nós escolhemos trampinhas que é para ajudar quem precisa de uma cadeira de rodas. No final, todos nós escrevemos um livro com o que fizemos de bom pelos outros.